Aqui, ó, não vou ver todos, mas a gente vê o campeão já, né? O campeão voltou, merece, pô, merece ser feliz, ó. O cara tirou nós do veto, tirou o guerri, irmão. Ninguém tira um de nós. Se eles tiram de nós, nós tiramos cinco deles, nós tiramos dez. Nós tá vindo hoje nessa porra. O cara tirou nós do veto, tirou o guerri. O cara tirou nós do veto, tirou o guerri. Se eles tiram de nós, nós tiramos cinco deles. Nós tiramos dez, nós tiramos o país inteiro deles. Vamos ganhar essa porra com ódio. Sangue quente, hoje é guerra. Tá todo mundo torcendo por nós no Brasil. A família de todo mundo. Vamos representar nós. Mas é muito melhor que esses caras. Um, dois, três, fuga! É isso, Godchelo. Godchelo tá vendo? Por todo um povo, velho. O país inteiro, pela família, pelo ódio, pela pantera, velho. Tá vendo? Godchelo, velho. Aí, ó. Nada como o ódio, velho. Nada como o ódio na competição pra levantar um troféu, velho. Nada, olha aí. Essa é a fuga. Vamos seguir essa régua daqui pra frente, eu fiz. Olha aí, spoiler, né? Spoiler. Spoiler. Hoje é dia 3 de dezembro, perto do Natal já, hein, mano? Final na Elisa Masters Expo. 2019 a gente estava aqui e hoje estamos aqui de novo, 4 anos depois. Loucura, né? De ganhar ali de novo, será? Caralho, mano. MD5 contra a Pax Revanche. Bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Bom dia. Dormi. Ah, dormi bem, dormi bem. Dormi muito bem. Dormi muito bem. Queridos, mais ou menos, hoje tem uns problemas gastrointestinais. Nossa. O negócio pegou feio, não foi só corte, não. Mas tudo de boa, deu pra descansar. Vamos que vamos. Vamos preparar. Final, hein, hoje. Tem que ver aí, essa comida da Finlândia. Tem que ver aí, velho. Vamos ir agora lá pra Arena, já começar os estudos, as conversas, análises. Continuar os estudos, né? Estudando, vocês estão estudando o tempo inteiro. Estudar é uma parada que você não deixa de fazer, né? Você acha que você deixa, mas não deixa. Todo adolescente acha que depois que sai da faculdade, né? Vai parar de estudar. Ah, vai. Ah, vai. Animado pra Arena, ontem que foi legal, hoje vai pegar fumo de novo. Vamos lá. Olha lá. Olha meus olhos. E... Tá vendo o que não? Tá embaçado. Ó. Sangue de vitória. Uma glória. Uma glória, vale. Olha aí. Uma glória. Novinho tá preparado. Bom, afinal me deu cinco. A gente já sabe o nosso veto e o que eles vão vetar. Então, no fim das contas, a gente precisa estudar todos os outros cinco mapas, né? Que sobram aí na pool. Existe um foco maior nos mapas que vão ser jogados primeiros. É o que a gente tá fazendo agora. E aí eu tô dando uma olhada nos mapas que vão ficar mais pro final da série ali, se chegar neles, né? E aí tamo nesse trampo agora. Os diferentes tipos que a gente tem, né? Fazer phase, meta... Phase falou que não vai lá fazer, né? Mas meta, cool. É bom pegar o pixel lá do KS no fundo pra ver se tá sussa. Ah, a gente deveria trocar o setup também, né? Então, agora uma outra questão que eu tenho é a seguinte, ó. Quão rápido a gente quer fazer essa desmoqueira 2? Porque, tipo, vai demorar pra nós poder sair dela, tá ligado? Tem que ter calma aí, mano. Pegar? Como os caras fizeram aí? Eles esperaram um pouco. Eu acho que tem que esperar um pouco, mano. Tem que ter esse bem na cabeça, porque não adianta sair correndo, ó. Os caras entram, vim pra areia. 44, eles caem na areia 44. Nossa senhora, tá tão frio que tem que colocar a camiseta em cima da blusa. Parece que eu não me engano de medo, mano. O que, mano? Vai tá uns 30 segundos e vai tá nesse efeito, né? Só que você tem que se ligar ao seguinte, esses caras jogam lento e jogam interpretativo, mano. É, eu já peguei o jeito de eu não perder, né? Quando a gente mostra isso daqui, ele já tá comunicando pro capitão dele. É um forte A, mano. Temos que terminar B. Mas você não acha que os caras vão falar, tipo, assim, tem mais uma busca da B? Porque a gente tá com nada? Porque a gente não tá salvando uma na A. De certo modo, sim, também. Se cair na situação, sim. Pode ler isso também. Não vamos ficar muito focado no que os caras fazem. Ali antes do jogo eu falo uma coisa ou outra que é importante vocês saberem o que os caras fazem. Mas focar bastante no nosso. O Arty ainda não tá bem, tá ligado? Então ele vai chegar perto do jogo. Então vamos fazer o nosso aqui bem feito. Pensem em vocês individualmente. Como vocês querem pegar aqui. Os mapas vocês já sabem, quais vão ser. E as granadas. Vamos agora. É isso. É isso. Guerra. Se botarem, botarem pra B, que a gente tá no survival, não é bem bom. Ó. Aqui, ó. Aí o terceiro já volta. Aham. Ó, só no solo. Vai, começa? Vai, começa. Vai. Vamos lá. Na final nós chegou. Os caras não. Vai ganhar não. Tá demorando, pai? Eu odeio a câmera na minha cara. Você tá felizão? Eu odeio a câmera na minha cara. Por quê? Eu meto a câmera na minha cara, parece que tem um dedão, tá ligado? Pô, você tá bonitão, pô. Tá bonitão, cara, é isso. Será que a gente vai ver os caras tirando o nóis agora, ó? Pessoal, o veto tá feito. Não tinha muito pra onde correr, né? Cada time tem o seu veto fixo. A gente veta a noobs, eles vetam a nook. E aí a ordem dos mapas, que é o que interessa, ficou da seguinte forma. Eles começaram picando o inferno. A gente ficou ancient de segundo, de terceiro vertigo, quarto mirage e por último overpass. Então, essa foi a ordem dos mapas, a gente já sabia que seriam esses mapas. E até a ordem, na verdade, a gente imaginava que seria mais ou menos essa. Então, tudo certo. Daqui a pouco a gente vai na live aqui já contra os caras na grande final. Torçam por nós. Valeu. Tá, tamo torcendo. Cara, o Dengs com cabelo cheio de brilhante. Olha lá que tem um odio. Hoje eu acabo com a minha voz, meu parceiro. É isso. Vou fazer o quê? Quatro. Tem até quatro e sete por mês. Tá um zero ontem. Ontem tá um zero ontem. Tá um zero ontem? Então tá bom, mano. Tô com mais energia que ontem, pelo menos. Aí dá pra poder... Porra, mas ontem tu jogou pra caralho, mano. Acho que é bom tá zicado às vezes, né, velho? Tá zicado às vezes sai, velho. Tô um pouco melhor hoje. Dá pra desempenhar mais aí. Nós estamos muito erros nessa porra. Os caras tirou nós do vento. Tirou o que? Rir, irmão. Ninguém tira um de nós. Se nós, se eles tiram de nós, nós tiramos cinco deles. Nós tiramos dez. Nós tiramos o país inteiro deles. Vamos ganhar essa porra com odio. Sangue quente. Hoje é guerra. Guerra. Hoje é guerra. Sem estresse. Vamos se divertir. Tá todo mundo torcendo por nós no Brasil. A família de todo mundo. Vamos representar nós. Nós somos muito melhores desses caras. Então vamos aí, caralho. Vamos ganhar essa porra. Vamos! Gostei, gostei. Bora! Caralho! Não tem nada de nada. Tem muita gente que está caindo aqui no Bananá, mas não tem suficiente para pegar lá do Furia. Só um parque de espalho para pegar eles. O Kakenito realmente está caindo no processo, depois de começar a coisa. Ele está na frente do Furia. Ele está na opção, brilhando maluco com a capa de fogo. Há muito tempo para jogar com. Há todos os footsteps. Há exatamente onde eles estão, mas não peekam no cara do mesmo. At o certo momento. O return do C.T. vai ser mais impactante. E o Fallen não está ficando. E o Kakenito está ficando por trás. O Celo. O Kakenito está ficando por trás. O Fallen spots ele. O Tate-Sense. Kixan está morto. Agora está deixando no Nork. Ele está no amor. Ele está no amor. Ele está ficando por trás. O Celo está ficando por trás. O Celo está ficando por trás. A flash assist é só para o perfeccion. Celo. Chello backs up spray through the kicks and trying to get the boost up out here towards the logs was being heard and no even get spammed around here from Chello it's towards bottom banana Chello with the AK and there it is gets the ace oh he loves it the secondary secondary player gives our kill back sense is caught off guard as he tries to extend for the broken wall sense flashed into the site but Chello gets ahead of the game that's on site Jake was gone down bomb can be planted without a chance to deny art just most through the last a triple here they come moving forward the trap in towards this M4 they spread out keep through it since it's called one but kicks and been turned on four versus two now make it one morning along side can eat so just a headshot comes in and the rifle has no vision the nade a crack open the smoke reveals everything they need to roll it's good to get to the end of the site Jake can spot on top top he can't catch cello they can't get no more but the second half has been cello and art and for Fury there it is 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 O que é isso? É aqui, cara. O que é isso? Aí. Off the kilter, shallow with two. Now just one. The most impressive one. But a 1v5 ace is... Ah, comemoração, né? Tinha uma galera lá gritando, velho. Me matei, dei ace, não tô mal de pai. Tá saindo do nível. Beleza, falta um. Tá velhinho? Hein? Cê tá velhinho? Tô velhinho, bandecinho, tudo na nossa costa, mano. Confia em mim, mano. Situação de meio de round, eles vão se fuder, mano. Não entrega kill, tipo assim, mano. 4x3, deixa errar, velho. Ao fazer nada, ele só marcar e já tá jogando. Mano, confia, eles vão entregar. Eles começam a pensar muito nessa situação, porque o trunfo deles é avançar sempre. Ó, tamo aqui. Ele enviu, tá? Pegamos ali enquanto ele foi no banheiro. Pegamos o Death Note do Guerri aqui. Eita. Quem é? Tem que ser nesse mapa, tem que ser nessa final. O título tem que vir, ó. Death Note acabou, é um sinal, tá? Eita. 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 Que momento. Que momento. Que momento. É pra lembrar desse momento, mano. É pra lembrar depois. Amanhã a gente vai pra Dubai. É pra lembrar desse momento. De como vocês são bons jogando junto. De como vocês trabalham junto. De como vocês querem. De como vocês querem. De como vocês querem comunicar, vocês comunicam bem. Essa é a fúria. E vamos seguir essa régua daqui pra frente assim. Bora. Parabéns pra mim. Qual mesmo, porra? Um, dois, três. Cura. Vamos. Caralho. Caralho. Campeão, caralho. Não desacredita. Campeão, porra. Mulher. Acredita. Vamos. Que isso. Valeu. Tô muito feliz. Obrigado. Cidão. Esse cara é fora. Esse aqui é bom, mano. Agora já tava até passando já. Que bom. Vamos embora. Que good, né, velho? Tá aí, cara. Olha. Vídeo sugerido. O sapo cego pegou ar, né? Caramba, velho. Que beleza, né? Ali não mostrou muito o que rolou, mas também tá tudo certo, né?